Falar um pouquinho hoje do nosso processo de solda. Pra quem é soldador sabe que a posição de solda é a melhor coisa que tem, entendeu? Então por isso que a gente desenvolveu o sistema aqui, pra soldar aonde a gente pinça, a posição de certo que a gente quer pra solda. Colocamos a garra aqui, pegando o positivo e aplicando a solda. Tá, o que que acontece? Pra quem é soldador sabe que a posição de solda é a coisa mais importante. Com isso, soldamos até sentar. Então a gente chega na posição que a gente quer certinho pra soldar. Olha só, certinho. É isso aí, pessoal. Kaizen, processo de treinamento contínuo. Tá certo.